Este é o smartphone Samsung A05. Neste vídeo eu vou mostrar para vocês como você pode deixar a senha padrão visível quando você for desbloquear o smartphone. Você seleciona a opção de configurações, depois seleciona a opção tela de bloqueio e aqui você seleciona a opção configurações da tela de bloqueio. Ele vai pedir a senha padrão e depois que você colocar a senha padrão ele vai abrir nesta tela. Aí você ativa a opção tornar o padrão visível. Se esta opção estiver desativada você ativa esta opção. Agora eu vou voltar para a tela de bloqueio e pode ver que agora ele aparece a senha padrão quando eu vou desbloquear o smartphone. É esta dica rápida que eu queria mostrar para vocês neste vídeo. Não esqueça do seu like. Muito obrigado e até o próximo vídeo.